Seguro o hit E o bumbum pra cima, trava na força, dedo na boquinha E o bumbum empina, 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 empina o rabetão Ela mexe bem gostoso, senta, senta com pressão Ou senta, ou senta, ou senta gostosinho Trava na força, dedo na boquinha, tu vai sentar pra mim Seguro atraente da cor do pecado, seu corpo molhado vai ser só lazer Whisky é mágoa, acende o cigarro, quero pra sempre ficar com você Ela se faz de boba, quando vejo a sua boca Mas em quatro paredes, a intenção é outra E vazio, mete farra Na cor do pecado, seu corpo molhado vai ser só lazer Whisky é mágoa, acende o cigarro, quero pra sempre ficar com você Ela é a sensação, joga a mão na cabeça E o bumbum pra cima, trava na força, dedo na boquinha E o bumbum empina, 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 empina o rabetão Ela mexe bem gostoso, senta, senta com pressão Ou senta, ou senta, ou senta gostosinho Trava na força, dedo na boquinha, tu vai sentar pra mim Negra atraente que é todo pecado, seu corpo molhado vai ser só lazer Whisky é mágoa, acende o cigarro, quero pra sempre ficar com você Ela se faz de boba, quando vejo a sua boca Mas enquanto paredes, a intenção é outra Preta quarente, da cor do pecado, seu corpo molhado vai ser só lazer Whisky é mágoa, acende o cigarro, quero pra sempre ficar com você Ela é a sensação, joga a mão na cabeça E o bumbum pra cima, trava na força, dedo na boquinha E o bumbum empina, 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 empina o rabetão Ela mexe bem gostoso, senta, senta com pressão Ou senta, ou senta, ou senta gostosinho Trava na força, dedo na boquinha, tu vai sentar pra mim Tchau, tchau Tchau O que é isso?